E aí Quaseada O bagulho tá doido, fi, ó Ai, tá começando Cadê? Cadê o outro bagulho? Ó Tá começando Aconteceu, viado, com você, mano? Que é o de bike? É, cair de moto ali, mas tá tudo bem, né? Na porra Nossa, viado Ó, o Caio com a XT ficou assim Que eu tô meio diferente Isso aí, mano, top demais Finalizar agora a noite de gravação Com pizza, 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 pizza E coca Eu falando com o Tadinho aqui Eu tô na pizza, irmão Eu tô na pizza A porra Rapaziada Dia completo, mano Tô cansadíssimo Hoje, mano, a gente gravou Bastante cenas pra nossa série de zumbi Que vai ser aqui no canal, moleque doido, tá ficando muito top Fala aí, tá ficando top ou não tá? Mano, tá Vai ficar pancada Vai ser a melhor série de zumbi da telecine Doi o Tadflix, mano Não, mano Tô fazendo uma série pancada, galera Mano, tem muita história, bastante ação Relaxa que daqui a um mês eu posto ela Daqui a um mês E galera, também, mano Que, ó, galera, quero lembrar vocês que amanhã é sábado Amanhã é sábado, é amanhã Vou lançar a música dos castelos de renda, mano É amanhã Meio dia já vai estar lá no canal Então, mano, não perca Amanhã, meio dia Mano O grande lançamento da música dos castelos de renda Não perca Amanhã Viado Nossa, tô muito Tô contente, velho Amanhã, Diego Amanhã vocês vão ver o que é música e clipe de verdade É uma vida